Olá, bom dia! Você já leu a Bíblia hoje? Então acompanhe essa leitura comigo. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 14. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Podemos entender que o Senhor criou o dia e a noite, haja luminares, a lua e o sol. E o Senhor disse, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Então o Senhor criou o sol e a lua para sinais e para tempos determinados. E hoje nós podemos ver os grandes sinais que esses luminares que o Senhor criou têm nos dado. Eles estão realmente dando sinais da volta do nosso Senhor Jesus. Quantas coisas estão acontecendo no sol e na lua. Meditamos nisso um pouquinho? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua família. Amém?